Olá, tudo bem com vocês? A professora Márcia está com vocês aqui nessa aula. Feliz de poder compartilhar com vocês. Vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Márcia. E estarão conosco aí juntos na nossa aula a Ana. Tudo bem, Ana? O Caio e o Max. Sejam todos bem-vindos à nossa aula do primeiro ano. E o Caio, ele vem lembrar-nos de uma atitude importante, que é a higienização das mãos. Com água e sabão. Lavar todas as partes das mãos. Obrigada, Caio, por esse importante lembrete. Sabemos que se não tivermos como lavar as mãos com água e sabão, podemos utilizar o álcool em gel. Da mesma forma que higienizamos as mãos, com água e sabão, usamos o álcool em gel. Agora nós vamos para a parte da nossa rotina, que vocês também já conhecem. Vamos ver a organização da nossa aula de hoje? Vamos lá, organizar os nossos materiais e a data no nosso caderno ou na folha que estamos utilizando. Utilizando. Também vamos recordar a aula anterior, né? Recordando. Depois teremos um jogo. Olha só as pistas ali para vocês. Aquelas imagens. O que será que teremos nesse jogo hoje? Faremos uma atividade e para finalizar, alguns desafios. Então, agora é a hora de organização de materiais. Quais são os materiais que nós vamos precisar? Vejam na tela de vocês. O caderno ou a folha para registro. Vamos também precisar de uma borracha. A aula de matemática é sempre bom ter uma borracha por perto, não é mesmo? Também do lápis preto e do apontador. Aí, com os materiais organizados, higienizados, a gente vai escrever no caderno a data de hoje, matemática. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. Tudo organizado? Nós vamos dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. E na bola? O que vocês estão vendo? A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. que esse passarinho para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. Contaram? Contaram? Então, juntos nós vamos conferir aí quantas pegadas o passarinho deixou pelo trajeto do jogo. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. Um, vamos dar um tempo para vocês. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês. Então, quantas pegadas o passarinho deixou no trajeto do jogo? Oito pegadas. Nós limpamos as pegadinhas e vimos ali que são oito pegadas. Mas nós vamos conferir juntos na próxima tela também. Vamos lá? Vamos contar novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito pegadas. Então, conferimos juntos aqui que esse passarinho tão lindo que é o Sabiá deixou lá no trajeto do jogo oito pegadas. Não é isso? Ah, mas a gente vai continuar pensando em números e em sequências. Se nós observarmos aqui, nós temos uma sequência que a gente foi contando de um em um, não foi isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora a professora Márcia vai colocar na tela de vocês mais um animalzinho. Vocês conhecem esse animal? Sim, é uma tartaruga. Até tem crianças que tem a tartaruga como animal de estimação, aquelas menorzinhas, né? E ela é um animal muito bonito e muito importante na nossa natureza. E ela também vai nos ajudar hoje com a nossa aula de matemática. Então, vejam na tela. Temos novamente o trajeto do nosso jogo. E agora a pergunta é... Em quais números a tartaruga deixou suas pegadas? Hum, será que a tartaruga vai deixar as pegadas nos mesmos números que o passarinho? O que vocês acham? Então, vejam aí na tela de vocês. E agora? Será que estão nos mesmos números as pegadas da tartaruga? A professora Márcia vai deixar vocês pensarem um pouquinho. E daqui a pouco eu volto. O que vocês acham? E aí E aí E aí Já sabem em quais números a tartaruga deixou suas pegadas? Então vamos fazer juntos? A professora Márcia mais uma vez vai limpar ali as pegadinhas e nós vamos observar em quais números a tartaruga deixou suas pegadas. Vamos lá juntos? Deixou no número 2. Deixou também no número 4. Qual é o próximo número? Número 6. E a última pegada estava no número 8. Então confiram aí na tela. Número 2. Número 4. Número 6. E número 8. E agora? Será que ela deixou as pegadas da mesma forma que o passarinho? Não. Ela foi pulando de 2 em 2. Vocês perceberam? Ela do 1 foi para o 2. Então ó. 2, 4, 6, 8. Então ela fez uma sequência diferente de números. Vejam na tela de vocês. Vamos contar juntos mais uma vez para a gente entender aí como é que foi as pegadas da tartaruga. Vejam lá. Ela pulou no número 2. Depois deixou a pegada no número 4. No número 6. Qual era o próximo número? Muito bem. No número 8. E assim ela fez. E a gente pode ver essa diferença entre os dois animaizinhos que nós escolhemos hoje para conversar na nossa aula. Vejam lá. Na tela. O passarinho. Ele teve uma sequência de 1 em 1. Porque ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele andou em todos os números deixando as suas pegadas. Não é mesmo? E agora a tartaruga. Vejam na tela. 2, 4, 6 e 8. Então observem aqui comigo. Foi a mesma sequência? Não, não é mesmo? De 1 em 1 o passarinho foi caminhando no trajeto e deixando as suas pegadas. A tartaruga foi de 2 em 2. Cada vez acrescentava 2. Então 2, 4, 6, 8. Então fizeram pegadas em números diferentes. Certo? Agora que vocês já entenderam, a gente já conversou sobre isso, a professora Márcia vai deixar um registro para vocês aí. O passarinho deixou suas pegadas de? Então vocês vão dizer se foi de 1 em 1 ou se foi de 2 em 2. Tá? Lembrando que a professora colocou aqui ó, uma figura, uma imagem para vocês observarem e darem e ter uma dica. Não precisa copiar o enunciado aqui, tá? Pode só copiar a resposta. Pode ser com o desenho do animal que andou, que é o passarinho, né? E o número que ele andou. Também pode registrar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 2, 4, 6, 8. Vejam aí. Respondam. E daqui a pouco nós voltamos. 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 Então, registraram no caderno de vocês? Legal. A professora Marcia já vai corrigir aí com vocês. Mas antes eu quero falar para vocês que nós estamos com a professora Suzy, que vai estar aqui conosco fazendo o jogo. Bem-vinda, professora Suzy. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Estou aqui para um jogo muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão jogar junto com a gente. Isso aí. Mas antes do jogo, nós vamos organizar o nosso registro. Vejam na tela de vocês a resposta que deveria estar no caderno ou na folha. O passarinho deixou suas pegadas de um em um. Agora sim, com tudo corrigido e organizado no caderno, nós vamos para o jogo. O Caio está convidando a Ana. Vamos jogar, Ana? Aí a Ana responde lá. Sim, oba! A Ana gosta muito de jogo, assim como nós, professora Suzy. Com certeza. E ele então diz que o nome do jogo é Jogo das Pegadas. A Ana disse, nossa, que legal. Então, nós vamos para esse Jogo das Pegadas. Por que ele se chama Jogo das Pegadas? Porque nós temos aqui um dado e nós vamos pensar no que nós acabamos de falar na nossa aula. Quando a gente tirar o passarinho, nós vamos andar uma casa. Quando nós tirarmos aqui a imagem da tartaruga, nós vamos andar duas casas. E eu e a professora Suzy, então, vamos brincar aqui. Se você quiser brincar na sua casa, você também pode organizar o jogo desta forma aqui. E fazer o desenho do passarinho, fazer o desenho da tartaruga, certo? Ou pegar uma imagem. Vejam aí com a família de vocês. Mas, nesse momento, eu convido vocês a participarem junto aqui comigo e com a professora Suzy. Quem começa, professora Suzy? Posso começar? Pode! Nós temos as cores aqui. Ah, é verdade. Os nossos pinos serão esses, ó. Esse aqui, cheio de bolinha, será o meu. Tá. E o azul, o da professora Suzy. Combinado. Então, escolham aí para quem vocês vão torcer. Torçam por mim. Vamos pôr aqui os pinos na saída. E eu posso começar... A saída é onde começamos o jogo, então. Isso mesmo. Então, eu jogo. Lembrando que passarinho, uma casa. Tartaruga, duas. Vamos lá, então. Opa! Passarinho. Então, a professora Márcia vai andar uma casa. Estou lá na casinha de número um. Professora Suzy. Passarinho. Será que eu tenho sorte? Vamos lá. Atenção. Passarinho também. Vou andar uma casa. Então, a professora Márcia vai colocar aqui também a garrafinha da professora Suzy. Estamos juntas. E agora é minha vez. Vamos lá. Ah, passarinho. Então, uma casa. Professora Suzy. Vamos desenfavar agora, hein? Vamos lá. Vamos ver se eu tiro a tartaruga. Passarinho. Passarinho, nossa, gente. Passarinho, nossa, gente. Ai, professora Suzy. Vamos ver aqui. Estamos caminhando juntas. Se a gente consegue tirar essa tartaruga aqui. Ah! Passarinho. Ai, esse passarinho, ele está andando de um em um. Olha só, saímos lá do um e agora estamos no três. Sua vez. Vamos lá, tartaruga, hein? Quero ver. Passarinho. Então, eu vou andar aqui para você. Mais uma. De um em um. Será que a gente vai conseguir chegar até o final? Vamos ver. Uma casa e uma casa. Vamos lá. Passarinho. Está legal esse jogo, hein? A gente está empatada. Eu acho que a gente não consegue tirar essa tartaruga. Agora vem a tartaruzinha. Agora vem. Vamos lá. Passarinho. Mas que coisa. Passarinho, professora Suzy. E olha que nós temos várias tartarugas nesse dado. Pois é. Olha, tem o mesmo tanto. Uma, duas, três. Não sei. Professora Suzy, acho que é para a gente andar de um em um. Vamos lá, então. Passarinho. Passarinho. A minha é de bolinha. Estou no cinco. Vem, tartaruga. Agora é a sua vez. Êêêê! Muito bem. Tartaruga. Então, tartaruga, eu ando? Duas casas. Vou passar na frente agora. Vai, porque você está no quatro, cinco, seis. Andei um. Uma, duas casas. Está na minha frente. Agora dá para sentir a tartaruga. Está na minha frente. Vamos lá, tartaruga. Agora fez a tartaruga. Vamos lá. Onde será que está essa tartaruga? Vamos ver se ela sai. Êêê! Muito bem. Consegui também. Tartaruga. Então, a professora Márcia vai andar duas casas. Vamos lá. Uma, duas. Está quase chegando. Quase chegando. Saí lá do cinco e fui lá para o sete. Olha, se eu tirar a tartaruga, eu vou quase ganhar. Quase ganhar. Mas eu tive um passarinho. Então, ela anda uma casa. E agora, professora Márcia? Estamos empatadas. Tem possibilidade de eu chegar bem perto, né? Eu acho que ela tem que tirar a tartaruga para ganhar. Se ela tirar o passarinho, vai andar só uma casa e ainda não vai chegar. Agora, se eu tirar a tartaruga, aí sim. Sim, tem que torcer para a tartaruga. Não torce para cair a tartaruga. Vamos ver. Tartaruga! Já derrubou o número, né? Nossa, olha só. Tartaruga, então, são duas casas. Então, eu venho aqui. Uma, duas. Chegada. Chegada. Então, eu ganhei. Que legal. Foi bem divertido, né, professora Suzy? Muito emocionante, porque nós ficamos ali empatando até um ponto ali, até a professora Márcia conseguir ganhar. Isso aí. Então, brinquem também com a família de vocês. Façam as regras do jogo de vocês. Também o trajeto. Combine aí. Agora, a professora vai organizar aqui, agradecer a presença da professora Suzy. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês, com a professora Márcia. Esse jogo foi incrível. Adorei. Então, a professora vai organizar aqui nosso espaço e eu já volto. Que bacana esse jogo aí que nós acabamos de fazer. Mas, agora, nós vamos para a nossa parte, lá da nossa rotina, que fala sobre desafios. Estão prontos para os desafios? Então, a professora Márcia vai colocar na tela o primeiro desafio para vocês. Complete com os números que faltam. Quais são os números que estão faltando ali naquela sequência? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e daqui a pouco eu volto com a resposta. Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar um tempo para vocês. Ok, eu sei que vocês já sabem quais são os números que estão faltando ali na nossa sequência. Não podemos colocar qualquer número, porque estamos pensando em sequência numérica. Então, vejam na tela de vocês. Vamos colocar os números que estão faltando? Vamos colocar os que estão faltando? O número 2. Então, 1, 2, 3, 4. E daí o número 5. Então, vejam aqui com a professora Márcia. A gente vai fazer aqui na mesa também. O número 1. E depois, pensando sempre na sequência numérica. E depois, pensando sempre na sequência numérica. Dois. Contem comigo. Depois vem o número 3. 1, 2, 3. E agora? Se nós estamos pensando em sequência. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar juntos? Mais uma vez? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a sequência numérica do 1 ao 5. E os números que nós colocamos que estavam faltando eram o número 2 e o número 4. Vamos continuar os desafios? Vejam na tela. Agora, a sequência é de formas geométricas. Temos lá o triângulo azul, o círculo vermelho e o quadrado amarelo. Daí fizemos novamente triângulo azul, círculo vermelho e quadrado amarelo. A professora quer que vocês continuem a sequência. Então, pensem aí como é que nós podemos continuar essa sequência. Daqui a pouco, eu volto. Até já! A professora quer que vocês continuem a sequência. E aí E aí A professora quer que vocês continuem a sequência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora seria o triângulo azul. Depois, círculo vermelho. E finalizando a nossa sequência com o quadrado amarelo. Muito bem. Vejam aqui junto comigo, aqui na nossa tela. Triângulo azul, círculo vermelho, quadrado amarelo. Continuando a sequência. Triângulo azul, círculo vermelho, quadrado amarelo. Triângulo azul, círculo vermelho, quadrado amarelo. Certo? Foi isso que vocês pensaram? Muito bem. Mas teremos mais um desafio para vocês pensarem junto com a professora Márcia. Vejam na tela. Continue a sequência. Ah, agora a sequência apareceu dos nossos animais, do nosso jogo, da nossa aula. Passarinho, tartaruga. Passarinho, tartaruga. Passarinho. E agora? Como é que a gente continua a sequência? A professora vai dar um tempo para vocês pensarem aí como continua a nossa sequência. E eu já volto. Passarinho, tartaruga. Passarinho, tartaruga. Passarinho, tartaruga. Vamos lá. 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 Vamos lá.